E aí pessoal, beleza? Sou o Leandro Furlan aqui do canal Bora Detectar Eu vou deixar aqui no card o último vídeo que a gente gravou nesse local O vídeo que a gente encontrou naquela pá, aquela relíquia lá Vai saber quantos anos que aquilo já estava guardado lá Já estava esquecido aí na mata Então para você que está chegando agora, pessoal Nós temos aí um canal de detectorismo Onde que nós vamos aí nas praias, nas matas, nas trilhas E vamos procurar aí os tesouros perdidos As relíquias Só que pessoal, o detectorismo aí de verdade Não é só encontrar objetos de valor não É você, se você está na mata, se você achar um prego Se você achar uma tampinha Isso pessoal, isso faz parte Então a obrigação é recolher e limpar a mata Limpar o local Isso você está ajudando o meio ambiente Então pessoal, a bateria tinha acabado Eu fui no carro, carreguei a bateria E vamos continuar exatamente no ponto onde que a gente paramos O último vídeo Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram pessoal, já inscreva no canal Se você já é inscrito, meu muito obrigado Verifique aí o sininho, se está tudo ok Se realmente está inscrito Porque muitas vezes a pessoa vê o nosso vídeo E não está inscrito Então verifique aí, confirme aí Está inscrito E vamos continuar lá Então deixe aí no comentário Se vocês estão gostando aí do canal Se vocês estão gostando do que vocês estão vendo E vamos continuar fazendo esse conteúdo bacana para vocês Tá pessoal, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês Que está aí do outro lado assistindo A gente dando aquela força Então vamos lá comigo pessoal Vamos lá ver o que a gente consegue encontrar Daquele ponto em diante Vamos lá pessoal, conto com vocês Vamos lá No último vídeo Eu fiquei devendo vocês Aí naquela área lá em cima Que eu falei com vocês Tinha uma área meio plana Só que a bateria acabou E a gente não conseguimos ir Então a gente vai continuar aqui Do mesmo ponto Tá pessoal Aonde que eu parei Que eu achei aquela engrenagem E logo acima ali Tinha dado um sinal Então a gente já vai começar verificando O que tem ali Naquele ponto ali Tá pessoal É isso aí Espero aí que vocês Estão gostando Estão curtindo aí Vamos lá comigo Aí pessoal Ó Pessoal Mais um parafuso Tá Já é o terceiro parafuso Que eu encontro aqui Com mais aquela engrenagem Tá Será que tinha alguma máquina Nesse local por aqui Pessoal É vale a pena É vale a pena dar uma exploradinha Aqui né Então vamos Vamos dar uma explorada Comigo pessoal Nesse local aqui Antes de subir lá para cima Vamos passar um pente fino Aqui nesse local Estão encontrando mais um sinal Aqui ó Oscilando bastante Tá 4 2 Tá Então vamos dar uma limpadinha Na área aqui E vamos ver o que tem aqui Pessoal Abaixar um pouquinho a câmera aqui Tá cruzando alguma coisa aqui Ó Pessoal Vamos montando um quebra-cabeça Ó Isso aqui Parece ser parte Daquela engrenagem Tá Isso aqui parece ser parte Daquela engrenagemzinha Hein Não parece Depois eu vou Confirmar Tá Vamos verificar aqui Tem alguma coisa por aqui Vamos confirmar Hein Pessoal Para quem está chegando agora Eu já tenho um vídeo gravado Nesse local aqui Tá Então Tá no card E vou deixar também no final Na tela final Tá A gente está dentro de uma mata Tá Numa trilha Tá Numa trilha aí que já está Abandonada Já faz um bocadinho de tempo E aqui ó Encontrei mais um negócio aqui Pessoal Ó Ó Vamos montando um quebra-cabeça aí Pessoal Daquela máquina lá Ó Ó Aí ó Ó Ó Aqui, pessoal, ó Outro parafuso, tá? Encontramos outro parafuso aqui, hein? Tá bom, pessoal? Vamos continuar vasculhando essa área aqui, hein? Caramba, essa trilha aqui tá cheia de mistério, hein? Vamos lá, pessoal Mais uma pecinha aí que a gente encontramos, ó, pessoal Tá vendo aqui, ó? Ó Mais uma pecinha aí, ó Né? Então vamos continuar vasculhando aqui, pessoal Vamos lá, hein? Vai saber quantos anos que isso não tá por aqui, hein? Pessoal, naquela mesma área Tá dando um sinalzinho aqui, ó Vamos Vamos cavar pra ver o que que é, hein? Já saiu, pessoal Aqui, pessoal Ó Não faço ideia do que seja, pessoal Ó Se você sabe aí, pessoal Comenta aí Tá? É quadradinha Vamos dar uma limpada aqui nela, aqui, ó Tem um furinho no meio Não sei se é um passador De alguma coisa Né? Mas, ó Vamos lá Vamos continuar, pessoal Identifiquei mais um alvo aqui, ó Tá? Identifiquei mais um alvo aqui, ó Vamos colocar Vamos colocar A câmera aqui, ó E vamos ver o que que é, hein? Pessoal, saiu Aqui, pessoal Ó Mais um parafuso, pessoal Mais um parafuso, hein? Isso daí, pessoal Ó Tão Tão que tão, hein? Vamos lá Pessoal, mais um sinalzinho aqui, ó Tá variando muito, ó Pode ser uma sujeirinha, tá? Mas tá variando 21, 22 Zero Mas acho que eu já consegui encontrar o que que é, hein? Quer ver? Ó Aqui, ó Começamos a achar As poucas agora, pessoal Ó Cara Teve alguma coisa por aqui, pessoal Passou alguma coisa por aqui Né? Vamos descobrir o que que é Vamos montando esse quebra-cabeça Vamos lá comigo, hein? Pessoal Escuta aí o som da natureza, ó Um cachorrinho de fundo latindo Os passarinhos cantando É muito bom, né? É bom demais, pessoal Ah, eu curto demais Muito bom, hein? Tá dando uma ideia aqui, ó Constante Tem bastante coisa nessa região aqui, ó São vários objetos Né? Vamos ver se a gente consegue achar alguns, ó Ó Tem um aqui Tem outro aqui Deixa eu olhar aqui pra mim poder ajoelhar Né? E vamos fazer um pente fino nessa região aqui, pessoal Ó Ó Aqui, ó Encontrei Mais um parafuso Tá, pessoal? É impressionante, tá? A quantidade de parafuso que eu tô encontrando aqui no meio da trilha, tá, pessoal? Mas encontrei mais um Cheguei mais pertinho aqui, pessoal Tem um outro objeto aqui, ó Ó Tá enterrado Né? Vamos ver o que que é, hein? Saiu Aí, pessoal Ó Pessoal Isso aqui Parecia ser alguma coisa de De moto, hein? Bicicleta eu acho que tá bem grande Mas isso aqui é que é negócio de cabo de aço, não é, pessoal? Pra bicicleta eu acho que tá bem grande É a moto, hein? Pessoal Essa quantidade de parafuso que eu tô encontrando aqui Será que tem algum Algum quadro de moto enterrado por aqui? Sei lá, hein? Vamos continuar pesquisando aqui, pessoal O que que vocês acham? Tem mais um objeto aqui, ó Mais um alvo Bem aqui, pessoal Aqui, ó Já achei, ó E vamos, pessoal De mais parafuso, hein? Caramba Tudo nesse pedacinho aqui, hein, pessoal? Tem uma coisa estranha aqui, hein? Vamos lá Vamos continuar, hein? Eu tô numa trilha, pessoal Tô no meio de uma mata Entendeu? Não era pra gente tá encontrando Esse tipo de parafuso aqui, não Tem uma coisa estranha por aqui Vamos continuar investigando Aqui, pessoal Uma polca agora Uma outra polca Vamos lá, pessoal Ó Tem mais coisa aqui, hein, pessoal Ó Você lembra que eu passei o aparelho E falei com vocês que eram vários objetos? Ó Outra polca Vamos lá Vamos continuar aqui Ó Ó Outra polca Caramba É, pessoal Tem algo estranho aqui, hein? Aqui, pessoal Encontrei um objeto aqui, ó Encontrei um alvo aqui Vamos acompanhar comigo Pessoal Ó Outro parafuso, tá? Outro parafuso 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 Bom pessoal Eu juntei aqui os achados Daquele vídeo passado E desse vídeo agora Então tudo isso daqui pessoal Foi o que eu achei Naquela trilha lá E aquela pecinha que eu achei mais em cima Ela encaixa Perfeitamente Na engrenagem que eu achei Bem mais abaixo Então é isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessas relíquias Dessas sujeiras aí tiradas Da mata Né pessoal Então ó Só tenho a agradecer A cada um de vocês E aí pessoal O que vocês acharam Olha a quantidade de parafuso Pessoal Doideira né Então é isso aí pessoal Esse aqui é o achado Do vídeo anterior Tá pessoal Vamos fazer esse ajuste aqui Esse daqui Foi desse vídeo agora E aí O que vocês me falam Gostaram 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 da quantidade Entendeu De achados aí Que a gente tiramos da natureza Poxa Eu gostei Então pessoal Se vocês gostaram Tá Eu vou te pedir Quem não é inscrito Se inscreva Ative pessoal O sininho Verifique aí Se o sininho Tá ativo Deixa aqui embaixo Pessoal No comentário Entendeu Vamos conversar Vamos bater um papo Lá nos comentários Lá Isso é muito legal Tá E pessoal O canal tá crescendo Tá E cada dia mais Isso só tenho a agradecer A cada um de vocês Tá pessoal Que tão vendo o vídeo Que tão chegando até o final Que tá deixando o seu like Deixando no comentário Então só tenho a agradecer Tá Meu muito obrigado mesmo Por cada um de vocês Tá E compartilha aí pessoal Compartilha na rede social Compartilha com os amigos Compartilha com os pais Com os avós Né Pra quem gosta aí De um conteúdo aí Tá De mata Um conteúdo aí De detectorismo Tá Usando um detector de metal Tá Comenta aí Tá E se vocês quiserem Que eu venho com o VENKT 540 Né Deixa aí embaixo no comentário Que a gente vai fazer Umas caçadas com eles também A gente pega emprestado Com a Paula lá Né Pessoal Muito obrigado Tá Só tenho a agradecer Cada um de vocês Tá pessoal Fique com Deus Né E até o próximo vídeo